Olá, meus irmãos. Espero que todos vocês estejam bem. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Convido você a refletir nesse vídeo sobre o aviso e o projeto Globim. Primeira parte, o aviso. Mensagens do Padre Michel Rodrigue. Tudo será fixado no tempo e a chama do Espírito Santo iluminará todas as consciências da terra. Os raios brilhantes das feridas de Jesus perfuram cada coração como línguas de fogo e nos veremos como se estivéssemos em um espelho à nossa frente. Veremos nossas almas quão preciosas elas são para o Pai e o mal dentro de cada pessoa será revelado a nós. Será um dos maiores sinais dado ao mundo, desde a ressurreição de Jesus Cristo. Quando o Papa João XXIII rezou no final da convocação do Vaticano II para que um novo Pentecostes viesse e renovasse a humanidade. Ele não estava apenas orando pela igreja, porque a igreja já havia recebido o seu Pentecostes. Ele estava pedindo um Pentecostes para a humanidade. E é isso que vai acontecer. Jesus responde a essa oração do Papa João XXIII. A iluminação da consciência durará cerca de 15 minutos e nesse pré-julgamento misericordioso todos verão imediatamente aonde iriam se morresse naquele momento iria para o céu, purgatório ou inferno. Mais do que ver, eles sentirão dor pelo seu pecado. Aqueles que iam ao purgatório verão e sentirão as dores de seu pecado e purificação. Eles reconhecerão suas falhas e saberão que devem agir e corrigir dentro de si. Para aqueles que estão muito próximos de Jesus verão que devem mudar para viver em completa união com Ele. O Pai quer que eu proclame que você não precisa temer. Para quem crê em Deus este será um dia amoroso um dia abençoado. Você verá o que deve corrigir para realizar mais de sua vontade para ser mais submisso à graça que Ele deseja lidar por sua missão na terra. Para aqueles que iriam para o inferno eles queimarão seus corpos não serão destruídos mas eles sentirão exatamente como é o inferno porque já estão lá. A única coisa que faltava era o sentimento. Eles experimentarão os espancamentos do diabo e muitos não sobreviverão por causa de seu grande pecado. Eu lhes asseguro mas será para eles uma bênção porque pedirão perdão será a salvação deles. Muitos não entendem o Evangelho de São Mateus capítulo 24 Confiram agora a segunda parte do vídeo que será sobre o Projeto Blubin Sobre o Projeto Blubin O Projeto Blubin já está atuando no mundo inteiro. Aqui vocês entenderão a importância de divulgar o fim dos tempos porque muitos serão enganados. Esse Projeto Blubin ele tem a potência de falsificar imagens falsas no céu do mundo inteiro. Eles falsificam as imagens de Jesus Maria de anjos de Buda qualquer imagem que eles quiserem. Essas imagens são falsificadas através de hologramas. Este foi mais um vídeo das mensagens do Padre Michel Rodrigue. Estarei dando continuidade nos próximos vídeos. Salve Maria e Viva Cristo Rei!